Presidente, eu estou aqui com três dos comerciantes, dos 26 que trabalham ali na Rua Itápolis. O companheiro aqui veio reclamar hoje aqui na Câmara sobre a interdição da rua nos finais de semana. Isso. A decisão deles de combater o tráfico de drogas, a prostituição, dizem eles também, acabou com o bloqueio da Rua Itápolis exclusivo do nosso pedaço ali, porque a rua é extensa e eles colocaram os cavaletes bem no comecinho da rua, que é bem onde está, onde concentra bem o comércio ali no começo da Itápolis. E isso prejudicou total a gente, acabou que o nosso movimento foi quase a zero, quase a zero. A interdição foi na sexta, sábado e domingo isso? Sexta, sábado e domingo. No período da noite, que é bem o período onde a gente abre mesmo. O senhor também se sentiu prejudicado, o movimento caiu? Com certeza. A gente não é contra a implantação da segurança ali. É ótimo para as famílias, só que a logística deles está errada. Mesmo porque, onde que é mais gostoso você fazer coisa errada? Não é no escuro? A praça toda escura, em volta do lago, tudo escuro. Apagado final de semana? Apagado. Tudo apagado. A base fica aqui na Padre Nelson, sendo que a parte mais periclitante, a parte mais sensível, o foco, é aqui embaixo. Banheiro, o parquinho das crianças, a pista de skate, essa parte que fica toda escura ali. Então, quer dizer, a gente se sentiu prejudicado e continuamos sem segurança. A gente não sentiu a... como é que eu posso dizer? A eficácia da medida. A eficácia da medida. É legal, é muito bom, só que a logística deles precisa ter um... Um rearranjo aí. Uns arranjos, isso. Para a gente não sair prejudicado, para que as famílias possam frequentar. Porque o que acontece? Ali eles ficaram sem lugar para estacionar. Não tem como estacionar carro ali, com os dois lados da rua fechado. E a maioria dos clientes seus, eles vão de carro lá? Eles vão de carro e estacionam ali, na frente dos trailers. Quer dizer, mas a segurança ali, ela é bem-vinda, né? Sim, a gente não é contra, de jeito nenhum, o policiamento, né? Só que precisa dar uma atenção no lugar certo. Porque é onde eles colocaram, ainda que uma crítica, né? No lugar errado, em cima da calçada, a base deles obstruindo a calçada. Sendo que o foco maior é mesmo perto do banheiro. Tanto que ontem mesmo, no domingo, assim que foi tirado o bloqueio, não deu 10 minutos. Já estava todo mundo de volta, os usuários, gente vendendo. E não dá eficácia nenhuma, porque eles não colocaram no lugar certo. Outro comerciante aqui também tem a mesma reclamação, quero crer, né? Sim, a mesma reclamação. Não sei o que a gente vai fazer se a rua continuar interditada. Não tem como. Ontem eles liberaram, eram mais ou menos umas 10 horas. Coisa de, igual o Pedro falou, coisa de 10 minutos, a gente já tinha cliente. Não como a gente teria num domingo normal. Mas, foi o que salvou nós, foi depois das 10 ontem que liberou a rua. Mas, pleno domingo, 10 horas da noite, todo mundo trabalhando na segunda, quem vai sair para ir comer? Ninguém. O seu movimento também caiu bastante. Muito, foi a zero. Você vendeu o que lá? Tudo, lanche, porção, batata e mais um pouquinho. Você também? Isso também. A gente tem compromisso, tem funcionário, tem água, tem a luz, tem o imposto que a gente paga, né? Que a gente paga o vará, a gente paga tudo direitinho. E se a gente não faturar, como é que a gente vai pagar os compromissos da gente? A gente se mantém com esse treino. Como que a gente vai pagar os nossos encargos? A principal renda de vocês? É, a principal renda. Porque, na verdade, a gente não está pensando só em nós, mas assim, e os nossos funcionários, que a gente contratou? Não tem nem como a gente mandar embora, dispensar e fazer acerto, porque a gente não tem dinheiro para isso. Como que ficam eles também, além de nós? Vocês vieram na Câmara hoje aqui para tentar sensibilizar os vereadores para que seja renegociada essa logística aí. A gente veio buscar ajuda, a gente quer sim esse posicionamento lá, é muito legal. Só que eles precisam rever a logística, porque a gente viu que... Como a gente está acostumado ali, todos os dias, e a gente sabe da situação ali no dia a dia, A gente tem certeza absoluta, a logística está errada. Conversar agora com o vereador Alexandre Cinque, sobre aquele plano de segurança que foi elaborado a pedido do Ministério Público, envolvendo guarda municipal, polícia militar, que acabou descontentando parte dos comerciantes, ou a totalidade, ali da Ruitápolis. Esteves, é isso mesmo. Nós não somos contra o plano de segurança proposto pelo Ministério Público, em parceria com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com o Conselho Tutelar. Só que nós somos procurados pelos comerciantes da região do Lago, são em torno de 26 entre comerciantes e ambulantes, que dependem do fluxo de veículos ali, para ganhar o seu pão, para ganhar o pão de caragira às suas famílias. Então, nesse final de semana, na sexta, sábado e domingo, houve um bloqueio na rua Itápolis, sem acesso de veículos, o que dificultou o acesso das pessoas até os comércios. Então, são comerciantes que dependem, comerciantes que costumavam vender 300, 500 reais por final de semana, que esse final de semana venderam 30, 40 reais. Então, são empregos. E num momento de recessão como esse, num momento de crise econômica, ter 26 famílias com o seu ganha-pão prejudicado, é muito difícil, é muito ruim. Então, por isso que eu trouxe aqui o debate para o Poder Legislativo, através de uma indicação envolvendo os demais vereadores, nós vamos tentar, nos próximos dias, uma audiência pública com o Ministério Público, com o comando da Polícia Militar, com a Guarda Municipal, para tentar resolver. E volto a frisar, Esteves, nós não somos contra a presença de uma base da Guarda Municipal, da Polícia Militar, do Conselho Tutelar no local. Nós só apenas somos contra impedir o fluxo de veículos, o que acaba dificultando o estacionamento, consequentemente, o fluxo de pessoas nos comércios.